Ai como eu quero encontrar um grande amor Que me dê valor e que me ame de verdade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos seus beijos E amanhecer me chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos seus beijos E amanhecer me chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me entregar de corpo, alma e coração Quero sentir a magia de amar E me queimar e me queimar no fogo louco da paixão Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos seus beijos E amanhecer me chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos seus beijos E amanhecer me chamando de meu amor Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Tá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Tá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida que eu amo de montão Tá brigada comigo, não sei por que razão Tá em casa o pau quebrou, já deu separação Eu vou beber mais uma pra acalmar a paixão Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês A nossa casa é um jardim, mas está faltando a flor A minha cama é fria, sem o seu calor Meu peito apaixonado, tá sentindo grande dor Se o meu bem não voltar, se o meu bem não voltar Se o meu bem não voltar, eu vou morrer de amor Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês